Olá, eu sou Clarissa Lima, repórter da TVE. Eu estou aqui finalizando uma matéria que você vai conferir logo mais no Jornal das 19h30 sobre a cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul. Mais especificamente sobre um curso que o Ministério da Agricultura está realizando para orientar a indústria de laticínios e sobre a importância da qualidade e segurança deste alimento que chega à mesa do consumidor. Não perca logo mais as 19h30 no Jornal da TVE, segunda edição.